Fala aí pessoal, tô no começo do vídeo pra avisar vocês que todos esses vídeos aí são de maratonas, beleza? Alguns vídeos são repostados que o YouTube excluiu, como vocês sabem o YouTube excluiu 500 vídeos meus aí um tempo atrás e eu tô repostando alguns deles e nesses vídeos aí tem uma palavra escondida, cada vídeo é uma palavra diferente o primeiro que pegar é essa palavra e me mandar lá no Instagram, vai tá ganhando uma skin de 5 a 10 reais aí vai depender aí sim do vídeo, a desse vídeo aqui é uma Glock bem nice e valeu O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais dependendo do valor do seu depósito Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar Corre lá agora e usa o cupom amigo Link na descrição Boa sorte Falei pessoal, beleza? Menos de mais vídeo Guys, estamos mais um dia no csgo.net Estamos aqui hoje com 400 dólares E nosso objetivo hoje, cara É sair no Profit Supremo na caixa Bitcoin, beleza? Então bora lá sem muita enrolação Vamos começar abrindo aqui 4 Bitcoins Pegamos uma faca de começo, cara Desumilde, desumilde Uma faquinha, 174 dólares 100 dólares de Profit na primeira abertura Bora lá Vamos para a segunda abertura de 4 Capa 6 dolinhos 75 Nossa, deu muito ruim Desperdemos Perdemos 75 dolos do Stand Profit aqui agora, tá ligado? Vamos para a próxima abertura E vamos ver o que vem para a gente Cara Deu ruim de novo Agora estamos no prejuízo, velho O que é isso, Bitcoin? Dá um Profit para a gente Dá mais uma faca aí, cara Dá uma Blaze Uma Poseidon Eita, tem alguém abrindo Covert que nem louco Mano, e veio uma Hyperbit para a gente 21, 29, 16, 84 Profit agora Vamos abrir mais 4 Uma Vulcan 70 dólares 77 dólares Beleza, Profit Mas a gente está no prejuízo, hein, guys Estamos no prejuízo, cara Não acredito nisso, velho Mano Estamos no prejuízo Realmente eu não acredito nisso, guys Mano, eu vou solicitar essa M4 1S Nitro aqui Eu vou sortear essa M4 para vocês nesse vídeo, beleza? Uma M4S linda, cara De 1,45, beleza? Vamos anotar ela aqui já M4 1S M4 1S Nitro 1,45 do alinho E vamos esperar ela chegar para aceitar Eu vou vender tudo aqui, guys E ficamos 40 dólares no prejuízo O que eu vou fazer, então? Eu vou abrir Magic Vou abrir 3 Magic E por ser para vir para a gente Uma Karanlipit Ou Uma Poseidon Uma Flip Só que essas duas Akai quebrou a gente, hein, velho 28, 28, 246 Profitamos 3 dólares Era para ter profitado muito mais Se não fosse essas Akai, velho Abri mais uma aqui Ah, essas Akai quebram, né, mano? Essas Akai quebram demais 46, 39 dólares Eu vou abrir agora 3 Caixas do Saulo E o Nor Alpineonor é God Alpineonor é full God, cara 31, 7, 15, 54 E, mano, nós temos no inventário aqui agora, então 347 Eu vou fazer um contrato, guys Vou tacar tudo num contrato na loucura mesmo Então pode vir até 1390 ou 86 Se vir em 86 eu vou ficar muito triste Meu Deus do céu Não foi 86, mas mesmo assim eu fiquei muito triste Chegou para a gente a M4 de vocês M4 é uma S-Litro pouco usada Ela veio aqui para... Vamos ver quanto é o valor que ela veio aqui A gente pagou ali um... Pagou na Entre-Aps 1,45 nela Ela custa 6,38 God Deu mais cara E, mano, hashtag Nitro Para participar do sorteio nesse vídeo aí, beleza? Mano, vamos abrir 4 mulos E torcer para vir alguma coisa muito cara Porque a gente está muito no prejuízo, cara Estamos muito no prejuízo, cara Eu não sei quanto custa essa USP Mas essa K é cara 99 dólares God, velho É... Mano, trocamos 20 dólares só Não foi tão bom igual eu esperava, não O cara veio o meu Edifier na caixa do Pedrinho Esse daí é cagado Mas ele abriu duas, ó Duas Uniteid Profit de novo Então God de novo 168 dólares God Estamos profitando aqui na caixa do Lula, hein? Abrir mais 4 caixas do Lula Deixa eu abrir umas caixas do Pedrinho Umas Covert, hein, cara? Neonor, mano Essa Neonor podia vir 100 dólares para a gente Senão a gente vai ter um prejuízo gigantesco 21... É, prejuízo Prejuízo de novo Beleza Mano, vou abrir Covert agora Com muito tempo que eu não abro caixa Covert Vou abrir 4 Covert E eu queria muito uma Wildfire, velho Neonrider Vou abrir mais 4 Covert 39 dólares Mano, vamos abrir 3 caixas do Pedrinho Acho que o Pedrinho tem faca, né, velho? Ah, do lado é a Wildfire, mano Eu queria muito essa Alpe, guys Mas eu dei o Profit God e Pedrinho, cara Que isso? 24,68 Quanto que temos agora? 155 Recuperamos um pouquinho Recuperamos mais Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui 149 dólares Até 596 Pessoal Vou fazer o último contrato Que vim eu fico Quem gostou do vídeo é isso Deixa o like Se inscreva, por favor Hoje não deu bom Mas tem uma M4 linda Sorteada aí pra vocês Hashtag Nitro, beleza? Então é isso Valeu Falou Fui Um abraço a todos Utilizem o M25 E vamos finalizar nosso vídeo aqui Com uma linda M4 De 116 dólares WTF, velho? Então é isso Valeu Tchau